Seus olhos revelaram para mim o seu maior segredo Que também me ama só que ainda sente muito medo De se entregar e voltar a sofrer outra grande desilusão Amor, te amo com todas as forças do meu coração Você precisa entender que eu também te amo Mesmo estando ao lado de outro alguém é seu nome que eu chamo Se a gente se gosta tanto assim, então pra que ficar na solidão Amor, te amo com todas as forças do meu coração É amor demais Que existe entre você e eu Infelizmente a gente se perdeu Provando o beijo de outra pessoa É amor demais Simplesmente não sei explicar O motivo que nos impede de voltar A ser felizes vivendo juntos Não há boa É amor demais O que existe entre você e eu Infelizmente a gente se perdeu Provando o beijo de outra pessoa É amor demais Simplesmente não sei explicar O motivo que nos impede de voltar A ser felizes vivendo juntos Não há boa A ser felizes vivendo juntos Não há boa